Vamos direto agora a Brasília, onde fala neste momento o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Vamos ouvir. Nós enfrentamos a pandemia da Covid-19, nós enfrentamos tragédias como essas enchentes que assolam o Brasil, na Bahia, em Minas Gerais. Agora mesmo, às 10 horas, o presidente Bolsonaro me convocou para uma reunião com o ministro João Roma e com o ministro Rogério Marinho. Então, vamos continuar trabalhando pelo Brasil nesses momentos de dificuldade. Nós estamos ao vivo na Jovem Pan, menina. Como fica o caso das pessoas que já estão com autoteste, trouxeram do exterior, estão com eles aqui no Brasil? Como que fica? Pode testar, né? Se trouxe o teste, pode testar. Tem orientações, não é complexo. O que precisamos é de uma política para que se faça isso de maneira sincronizada e possa ser útil do ponto de vista de saúde. Qual é a nota técnica do Ministério da Saúde para a Anvisa, para solicitar? Estamos trabalhando nessa perspectiva. Não tem data, hein? Mas nesta semana, com certeza, pessoal. Não é esse o problema. Esse é um dos pontos que pode nos ajudar. O que pode nos ajudar não pode ser... O problema é o vírus, minha cara. O problema é o vírus que sofre mutações e que está criando dificuldade no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós estamos indo bem. Todos vocês são testemunhas. Vamos trabalhar numa perspectiva de ajudar o Brasil, não de criar narrativas inúteis. Eu vou dar um exemplo para vocês. Se discutiu no final do ano essa questão da vacinação infantil, absolutamente resolvida. O que houve? Ah, o Ministério está atrasando a vacina. Isso não é verdade. E o que é que eu dizia aqui a vocês todo dia? É necessário ampliar a segunda dose, a dose de reforço. Mas qual era a notícia? Vocês sabem, não preciso dizer. Bom dia para vocês.